Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje vou falar de mais um aumento de limite no cartão de crédito do Magazine Luiza. É isso mesmo galera, lembrando que praticamente a cada dois meses eu tenho um reajuste de limite aí no cartão de crédito do Magazine Luiza. Quer saber qual foi o valor que aumentou? Fica até o final desse vídeo, já deixando aí seu like, tá bom? Se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. E na descrição aqui você vai encontrar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com uma ótima taxa de aprovação, tá bom? Inclusive, vou deixar o próprio link aí para solicitar o cartão do Magazine Luiza, que provavelmente aí nesse mês de novembro e dezembro vai estar com uma ótima taxa de aprovação, devido a Black Friday e também as promoções de Natal, tá bom galera? Então se você tiver interesse, o link vai estar na descrição desse vídeo. Juntamente com eles, vou deixar também o meu e-mail para você solicitar o convite para o cartão de crédito Trig, que também está com uma ótima taxa de aprovação. Bom galera, vou compartilhar com vocês todo o passo a passo, tá bom? Eu solicitando aí esse limite no Magazine Luiza. Lembrando que a cada dois meses que eu pago a minha fatura do cartão de crédito, eu faço ali a solicitação do aumento de limite, tá galera? Eu nunca espero aí o banco me notificar com o aumento de limite. A cada dois meses eu mesmo vou lá no aplicativo e solicito um novo aumento de limite. E sem enrolação, vou compartilhar com vocês agora a tela do aplicativo do Magazine Luiza, tá bom? E já deixa aí seu like e vem comigo. Bom pessoal, já estou aqui no aplicativo do Magazine Luiza. E aqui vocês percebem que meu limite total no cartão Magalu é de R$4.675, tá bom? E mais aqui abaixo vocês podem ver o novo limite de R$4.929. Mais ou menos aí em média R$300, né galera? De aumento de limite. Não é grandes coisas, mas já é algo assim que vem pra somar, né? Um ponto positivo. Então se você está gostando, deixa aí seu like nesse vídeo e vem comigo conferir esse ajuste de limite. Vou clicar aqui em cima galera. Aí eu vou botar R$4.929. E aqui vou vir na opção continuar para confirmação, ok? Em seguida eu vou continuar para senha. Enquanto isso já deixa aí seu like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal para ajudar a fortalecer cada vez mais, tá bom? Aqui eu vou colocar minha senha do cartão de 4 dígitos. E agora na sequência pode inserir a senha, voltar confirmando. Feito. Agora você tem o limite que precisava. O seu cartão final 0581 agora possui um novo limite de R$4.929. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Para mostrar para vocês que a cada dois meses, basicamente, o Magazine Luiza está me dando um reajuste de limite, ok galera? Então a dica aqui é fazer movimentação desse cartão, tá? Lembrando que é um cartão muito legal porque você não paga na idade. E sempre aí, se você estiver pagando suas contas em dias, você vai ganhar o aumento de limite aí nesse cartão, tá bom? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. E também vou deixar para você o link para solicitar o cartão do Magazine Luiza, tá bom? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho